O Jornal Cidade já está de volta e traz mais informações de utilidade pública agora com o plantão de drogarias desta semana em nosso município. Até domingo, dia 29 de outubro, o plantão noturno é da Drogaria IP, da Avenida Rio Branco, 330 no centro. O telefone para contato é o 3690-5800 e o plantão diurno é da Drogaria Americana, da Avenida Doutor José Agnian dos Reis, 1469 no Sion, e da Drogaria São Lucas, da Avenida dos Imigrantes, 376 no Cidade Nova.